Em junho no i7, risadas, muitas risadas nas tardes de comédia, risadas com um comediante que ri da morte, com fãs da música que riem das proibições, com novos modelos para a sociedade e com o gênio Will Ferrell. E mais risadas e mais descobertas. Conan O'Brien e um documentário inédito. Close Up i7, cinema independente e um tema conceitual no mês do orgulho gay. Filmes com a questão gay, super gay. Mais filmes i-ceteiros. Penélope, Tetiche do Almodóvar, Colley, que desta vez não gagueja, e Um Homem Roubado por Uma Empresa. Séries que chegam ao fim. Calma gente, calma. É só a temporada. E nada de mulheres. Nada de álcool. i7 sim, i7 pode, deve. Em junho. Em junho. Legenda por Sônia Ruberti